Oi meu povo, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo para o nosso canal Brilho do Meu Sertão já peço para vocês que inicie aí o vídeo deixando aquele like deixe os comentários de vocês, ativem o sininho de notificação e compartilhe o vídeo e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um pouco aqui do centro de São Paulo de cima no vídeo anterior eu mostrei andando nas ruas aí e agora eu vou mostrar aqui de cima um pouco para vocês a paisagem aqui e eu estou gravando com autorização e vou mostrar um pouquinho para vocês aqui acompanhe o vídeo aí E 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 aí Logo aqui atrás está Avenida São João Atrás Bem lá atrás fica o Farol Santo André Que é um dos prédios bem conhecidos Aqui é um dos pontos turísticos de São Paulo Esse aqui com a faixada azul é o Edifício Andraus E esse Edifício Andraus No ano de 72 Foi um dos prédios que teve o maior incêndio da história de São Paulo E hoje ele está todo reconstruído e funcionam várias empresas lá E é isso gente Eu vou mostrar para vocês um pouco aqui de cima Como é bem bonito E aqui nessa parte fica ali a estação de Lucretes A estação da Luz A estação da Luz E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva. Gente, esse foi mais um vídeo para o canal. Espero que vocês tenham gostado de ver essa vista aqui de cima. É uma vista bem bonita. E se vocês gostaram do vídeo, deixe o like aí. Não esqueçam, compartilhe o vídeo, ative o sininho de notificação. E fiquem todos com Deus, tá gente? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!